Vem aqui, Gustavo. Vamos fazer um... Olha aqui, ó. Depende, qual que é o... Qual que é o quê? Fala. Sei lá. Eu não pego. Quanto custa um desse aqui? Aí... Cadê? Aí que vem. 27? Pô, não é tão caro esse aqui. 27 reais. Só que você olha pra esse aqui, aí é melhor você pegar esse, entendeu? Ó, esse aqui é gigantesco. Eu não vou aparecer nesse aqui, né? Ó. 150 conto. E aqui, 28.